Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre organização de tempo, otimização, gestão de tempo. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomprir seu consultório. Esses dias eu recebi um direct de vocês. Não foi direct, não. Foi uma caixinha de perguntas que vocês responderam, que eu achei ótimo. E eu quis também falar sobre isso hoje. A colega me colocava assim, Clara, como que você faz pra dar conta de tudo? Com um bebê em casa, trabalhando muitas vezes de casa, como que você faz pra dar conta de tudo? Aí eu comecei falando com ela. Falei, olha, a primeira coisa, antes de mais nada, é elimina essa ideia de que alguém dá conta de tudo. Porque eu falei com ela, olha, uma coisa é o palco, outra coisa são os bastidores. Então não queira, olhando o que a gente mostra nos stories, o que a gente mostra no feed, achar que a gente dá conta de tudo porque a gente não dá. A gente elenca a prioridade, vê o que é mais importante pra aquele dia e se permite não dar conta de tudo. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você que tá aqui me ouvindo hoje, é muito comum a gente olhar a vida do outro e achar que o outro, caramba, ele trabalha mais. Ou então ele é mais produtivo, ele consegue ser mais organizado, ou então ser mais resolutivo. A gente vai achando que as pessoas são aquilo que elas demonstram na internet, mas nem sempre isso é verdade. E aí essa colega tava super assim, se balizando, né, pelo que ela achava que eu fazia, que era dar conta de tudo. E eu falei com ela, olha, a primeira coisa, se livra dessa comparação. Primeiro porque eu não dou conta de tudo. E segundo porque não é saudável, né, você ficar achando que o outro acaba tendo a vida perfeita que na verdade nem tem. Então, eu achei interessante trazer isso aqui pra vocês, porque pela internet, as coisas podem parecer muito diferentes do que elas de fato são, né. A gente não veste máscara aqui, a gente não veste nenhum personagem, mas o fato é, a gente mostra um fragmento do nosso dia. A gente mostra uma parte daquilo que a gente vive. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que definitivamente eu não dou conta de tudo. Tem várias coisas que eu gostaria de fazer que eu não estou conseguindo colocar como prioridade. Vários livros que eu gostaria de ler que eu não tô conseguindo ler como eu li antes. Enfim, a gente tem que realmente tentar gerenciar o nosso tempo, né, pra colocar prioridade naquilo que tem mais importante. E abrir mão de coisas que não são tão importantes assim para o nosso negócio. E aí, por isso que eu quis falar com vocês hoje sobre gestão de tempo. Eu tenho certeza que não só mulheres, né, eu falei de mulheres porque a gente tem muita coisa pra si, né. A gente tem que resolver muita coisa da casa, dos filhos e quer absorver tudo, agregar tudo. E a gente acaba se sentindo realmente muito sufocada e não dando conta. Mas isso serve pra homem e mulher, pra qualquer, né, profissional que tem uma vida profissional e, claro, uma vida pessoal. A gente vai precisar conciliar as coisas e priorizar. Como, né, vocês que estão aqui, eu sempre tento, né, gente, trazer discussões que valham a pena, que tenham significado, que tenham serventia pra vocês. Por respeito ao tempo de vocês. Quem para uma parte da manhã pra ouvir o que a gente tá conversando aqui no Descomplique, tem que sair daqui com algum insight, alguma ideia, alguma motivação diferente pra ter valido a pena me ouvir. E muitas vezes vocês não veem, eu sei que vocês ligam a live, estão dirigindo, indo pro trabalho, indo levar os filhos no colégio, mas estão ouvindo. Então, eu preciso fazer jus ao tempo de vocês aqui comigo. Caso contrário, eu começo a ser uma confundidora aí do seu tempo. Eu acabo atrapalhando, porque você deixa de fazer algo que seria produtivo pra você, pra me dar atenção. Quantos de vocês que estão aqui, quem, né, gostaria de ter mais tempo? Que tenha a sensação que, caraca, não dou conta de tudo. A coisa mais simples que a gente pode fazer pra tentar dar conta de mais coisas, não estou falando dar conta de tudo, mas tentar dar conta de mais coisas, é aprender a delegar. Gente, assim, quem disser que não gostaria de ter mais tempo, eu ouso dizer que tá quase mentindo, porque ainda que a gente não queira mais tempo pra trabalhar, a gente quer ter mais tempo pra viver. Você gostaria de ter duas horas a mais no dia pra fazer um esporte, ou pra fazer uma aula de música, ou pra levar seu filho em algum esporte que ele faz, se você gostaria de estar presente. Então, é um assunto que a gente tem que trazer pra discussão. E eu quis trazer na segunda-feira, porque é o dia nacional, né, da programação, do planejamento da semana. Como eu tava falando com vocês, a parte, né, mais fácil, mais rápida da gente conseguir fazer mais coisa é aprendendo a delegar. Porque no momento que você tem, vamos lá, dez coisas pra fazer no seu dia, você não vai dar conta de fazer tudo, mas dessas dez coisas, três delas, você poderia passar pra alguém, da sua confiança, fazer por você, são três coisas a menos que você tem pra fazer. Se você conseguir fazer cinco coisas, cinco mais três já dão oito. Fica só duas coisas aí esquecidas, vamos dizer assim. Então, a forma mais fácil, mais... Eu não vou dizer nem fácil, né, porque fácil é difícil, porque você vai ter que treinar essa pessoa. Mas isso é um próximo passo da gente conversar. A forma mais rápida de você conseguir fazer mais coisa no seu dia a dia é você delegar para alguém da sua equipe. Se vocês aproveitarem isso que eu vou falar com vocês hoje, vocês vão conseguir otimizar o tempo de vocês. Vão aprender a gerir melhor esse tempo escasso. O seu consultório é o seu sonho, né? Poxa, é seu, é uma conquista sua, uma alegria sua, né? É um sonho seu que tá sendo realizado. A impressão que a gente tem é que ninguém vai fazer com mais carinho, com melhor qualidade mesmo do que nós. O que você vai precisar exercitar é que, ok, por mais que não tenha alguém que faça tão bem... Tem duas situações, né? Por mais que você vai encontrar alguém que não faça tão bem quanto você, você vai precisar escolher ou treinar alguém para ser, de repente, a segunda pessoa que faça aquilo melhor, né? Você vai ser a melhor pessoa que faz, mas você não dá conta de tudo. Então, você vai treinar alguém para ser a segunda pessoa melhor naquilo. Essa é uma vertente. A outra é você encontrar pessoas ou treinar uma pessoa que ela vai conseguir te superar. Tem vezes, gente, que a gente fica igual aquela galinha, realmente, senta em cima dos ovos de ouro, só a gente faz, porque só a gente faz bem. Quando você se dá a oportunidade de entregar aquilo para outra pessoa, fazer, você se surpreende. Hoje, você vai precisar ser extremamente humilde para falar assim, caramba, fulano faz isso melhor que eu. Por anos, eu centralizei porque eu achei que só eu faria bem, mas que ledo engano. O fulano, bem treinadinho, bem orientado, faz isso melhor do que eu. Então, isso pode acontecer, a gente vai precisar lançar a mão da vaidade e reconhecer que tem coisas que, por mais que você faça muito bem hoje, caramba, você que criou a estrutura, você que criou esse ambiente do seu consultório, você que sabe como você quer. Então, tem vezes que o seu funcionário não faz tão bem quanto você porque ele não sabe como tem que ser feito. Aí você pode falar assim, Ah, claro, mas, pô, tem que ensinar como atender telefone? É. Gravem essa frase. O óbvio tem que ser dito, tem que ser repetido, tem que ser frisado. Por quê? O óbvio, Rafael, é óbvio para você, com a experiência de vida que você tem, com a experiência no dia a dia, dos serviços que você usufrui. Aquela pessoa tem uma experiência de vida, de uso de serviços completamente diferente da sua. Então, o que para você parece óbvio, para ela não é. Por isso, você vai precisar ser insistente, ser repetitivo e realmente entender que as pessoas podem fazer melhor do que a gente. E que bom que façam, tá? E que bom, por quê? Nem é tão difícil fazer melhor que a gente, sabe por quê? A pessoa vai ter tempo para aquilo. A gente, de repente, está fazendo uma coisa, Ah, preenchimento de planilha. É uma coisa que eu vejo muitos colegas não querendo delegar. Ah, não, claro, é parte financeira, é eu que vou ficar fazendo, tá? Só que o colega faz entre um paciente e outro. No final do expediente, já cansado, acumula um dia, porque saiu muito tarde do consultório e não conseguiu fazer. Conclusão, aquilo vira uma bola de neve, fica cansativo de ser feito. Ele até faz bem, mas, poxa, desgasta, porque ele está sempre preocupado. Ai, meu Deus, não preenchi minha tabela, não estou com o negócio atualizado. Se tivesse o funcionário dele treinadinho em como fazer certinho e fizesse todos os dias, organizasse tudo em determinado horário, cara, o fluxo estaria muito mais ajustado. Então, aceite que treinar alguém para fazer algo por você pode ser que essa atividade seja muito melhor desempenhada, porque essa pessoa tem mais tempo para fazer aquilo e você faz ali na correria entre uma coisa e outra. Quando a gente vê a aquisição de um funcionário como um gasto, a gente recua, a gente fala, não, não posso, é demais para mim, não está no meu momento. Você até pode não estar no momento de contratar um funcionário extra ou um funcionário, tá? Mas isso é momento profissional. Tão logo você tem a condição de investir em um profissional, você deve fazer, adquirir profissionais bons, né? E com capacidade técnica para fazer aquilo que você precisa é um ativo importantíssimo, gente. Por quê? Você contrata alguém que você pode delegar funções. E aí, nesse momento, é como se o seu dia tivesse oito horas a mais. Olha que incrível. É uma mágica. Hoje você trabalha, você pode trabalhar 12 horas por dia. Se você contrata alguém capacitado ou você capacita essa pessoa e ela trabalha para você oito horas por dia, é como se o seu dia profissional durassem, em vez de 12, 20 horas. Por quê? Durante oito horas vai ter alguém contratado por você para resolver problemas, resolver conflitos, resolver situações do seu negócio. Então, pensem, né? Na aquisição de um funcionário dessa forma, como um investimento para realizar mais e, muitas vezes, realizar melhor. Então, se você tem hoje um funcionário interessado, que está querendo se reinventar, que gosta de desafios, que é motivado, que você sabe que ele tem uma motivação, cara, você pode usar disso para motivar esse funcionário. Você pode realmente extrair dele muito além do que, de repente, ele te oferece hoje. Então, de repente, você não tem hoje um funcionário que tem essa habilidade que você precisa, mas você consegue desenvolver essa habilidade desde que ele tenha interesse real em aprender, em melhorar. Então, você falou, né? É difícil reconhecer entre os nossos colaboradores. Tem colegas que acompanham a gente por aqui que têm clínicas gigantescas com 12 funcionários, 10 funcionários. Caramba! Nesse perfil de espaço, de equipe, é muito mais fácil você tentar identificar habilidades. Então, assim, aptidões ou, né? Bom, fulano, caramba, fulano é muito comunicativo. Ele já é naturalmente comunicativo. Então, fulano, eu vou colocar numa área, né? Num segmento da nossa empresa, do nosso consultório, que precisa de uma melhor comunicação. Poxa! O Beltrano, ele não é tão comunicativo, mas, olha, ele é extremamente organizado, metódico, ele respeita a regra, ele é bom em matemática. Então, fulano, com essas habilidades, né? Eu vou colocar ele pra tal segmento dentro da empresa. Quando você tem muitos funcionários, você consegue identificar, opa, eu tenho esses cargos e eu tenho esses profissionais, tá? Qual a habilidade de cada um e você vai alocando no cargo. mas essa realidade de 10, 12 funcionários, definitivamente não é a realidade da maioria que nos acompanha por aqui. Geralmente, quando eu faço essas pesquisas, eu descubro que a maioria dos colegas que nos acompanham por aqui tem entre 1 e 2 funcionários. Nesse caso, caramba, você vai precisar extrair desse 1 funcionário mais de uma habilidade. Você vai precisar treinar ele em outras habilidades que, de repente, ele não tem desenvolvida. agora, como eu comecei falando, habilidade é uma coisa treinável. Que bom que é treinável. Tem a parte chata, né? Ai, dá trabalho. Mas você vai ter a oportunidade de modelar aquele funcionário pra tua necessidade. Então, eu já recebi dúvidas aqui do tipo, Clara, tô contratando. Eu contrato alguém experiente ou eu contrato alguém que tá com sangue de aprender, que tá querendo realmente ali crescer profissionalmente? Cara, eu, Clara Morena, na Oriente, inclusive, os alunos do Descomplique, se você não puder juntar isso na mesma pessoa, for uma coisa excludente da outra, eu prefiro alguém que tá com gana de aprender, gana de melhorar, de crescer. Por quê? Alguém experiente pode ter algumas habilidades, né, acumuladas, mas é geralmente uma pessoa que tem vícios. Ela tem experiência num consultório, numa clínica, de um outro médico, não do doutor Roberto Marino. A cultura do seu consultório não é a mesma cultura que ela tava acostumada. Então, as pessoas, quando elas vêm com muitos vícios de trabalhos antigos, tem vezes que nos dão mais trabalho do que você treinar e tentar desenvolver uma habilidade nova nesse profissional. Tem pessoas com experiência que tem a síndrome da Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. não são flexíveis pra mudanças. Acham que trabalharam 15, 20 anos num consultório ou na área de saúde e são muito experientes. Só que, cara, a gente tem que estar disposto a reciclar, a reaprender, a estar realmente crescendo sempre. Então, ter também a noção desse perfil de funcionário, ah, um perfil, caramba, que cabeça dura, você pede as coisas, não faz, você sinaliza que precisa mudar e não muda. É um perfil muito difícil de trabalhar, mesmo que tenha muitas habilidades. Tinha aberto aqui pra mostrar pra vocês essa matriz, eu não sei quem que tá aqui que conhece, é a matriz de prioridade. Nesse caso aqui, gente, a gente tá falando, né, de gestão de tempo pra delegar as coisas pras pessoas. Você vai precisar identificar o que que é delegável. Claro, o que que eu posso delegar, o que que eu não posso delegar? O que que eu devo delegar, o que que eu não devo delegar? Essa matriz, ela nos dá uma orientada. Vamos lê-la aqui. Percebe comigo que no primeiro, na primeira coluna, a gente tem coisas urgentes. Na segunda coluna, em amarelo, a gente tem coisas não urgentes. Na primeira linha, a gente tem, no rosinha, né, coisas importantes. E no azul, a gente tem coisas não importantes. Então, a combinação do que é importante, urgente, não importante, urgente, não urgente, importante, e não urgente, não importante, vai dizer se aquilo precisa ser delegado ou não. Então, vamos lá. Você tem alguma coisa urgente? Gente, urgência é urgência. A gente sabe o que é urgência na medicina, né? Urgência é o quê? Faz agora. É apagar fogo. É problema que tem que ser resolvido agora. Urgente e importante, né? Então, algo é urgente. Você vai se perguntar, isso é importante para o todo? Isso é fundamental ou não é? Se for importante, é contigo. Assume, bate no peito e faz. Faz você, faz agora. Agora, se é uma coisa urgente, que não é tão importante assim, para a cadeia de negócios do seu consultório, você vai delegar. Você vai passar isso para alguém da sua equipe fazer, tá? Quando você fala em urgência, né? Poxa, uma coisa não urgente e é importante, é você que vai fazer, mas de forma agendada, planejada. Agora, se uma coisa não é urgente e não é importante, nem você e nem ninguém da sua equipe deveria perder energia com isso. Então, são coisas ali no quarto quadrante a serem eliminadas, tá? Aqui tem uma coisa bem interessante, gente, que é o seguinte, quando eu falei que é importante, né? Faz agora ou agenda, né? No primeiro e no segundo quadrante, dependendo do profissional que você tem, você ainda assim consegue delegar coisas importantes, tá? Eu recomendo que no início, ah, cara, eu estou treinando um funcionário, eu estou assim, dando, né? Começando a dar ali responsabilidades para ele. Nesse início, eu delegaria o quê? Coisas do terceiro quadrante urgentes e não importantes. O teu funcionário, quando está em treinamento, ele tem que ter espaço para errar. A gente tem não que incentivar o erro, mas incentivar o aprendizado. E o aprendizado, ele passa pelo erro. Então, a gente tem que ter o direito de errar para aprender. Por isso, você vai colocar no início desse treinamento, no início, né? Dessa delegação, coisas que não são tão importantes. Porque caso esse funcionário erre, já é esperado que ele pode errar, ele não está ali errando com coisas tão nobres. E aí, você vai ter oportunidade nesse processo, né? Do terceiro quadrante, de orientar, mostrar as suas expectativas, a cultura do teu trabalho, o que você espera realmente no dia a dia, como que você espera que esse funcionário lide com problemas. Então, comece delegando o terceiro quadrante. Se você for percebendo que esse funcionário, caramba, resolve o problema, ele realmente está ali no nível diferenciado, você pode começar a delegar para ele coisas importantes. No caso, coisas importantes que ele te passe ali uma parte do que está sendo feito. assim, ele preste contas, ele preste ali satisfações, mas ele resolve a maior parte das coisas. Isso faz o quê? Te poupa tempo. Então, se você consegue, né, na tua rotina identificar, caramba, quais são as coisas que só eu posso fazer, só você pode fazer o atendimento ao paciente, frente a frente ali no consultório, cirurgia, se você fizer cirurgia, só você pode fazer o seu posicionamento na rede social, você pode até ter uma agência, você pode ter uma agência que arquiteta tudo, estrutura, faz a estratégia, mas é você que vai precisar pegar o celular, ligar a câmera, produzir o conteúdo, tentar levar a sua verdade para gerar sintonia com as pessoas que estão te acompanhando. Isso, só você pode fazer. Agora, preenchimento de planilha, compra de materiais, de insumos, controle de estoque, é, caramba, tem tantas coisas no consultório que são super importantes, mas que não precisam ser feitas por você, que você vai conseguir poupar muito tempo. Agora, tem que treinar o funcionário, tem que orientar para ele o que tem que ser feito, como, com qual frequência, qual a autonomia que ele tem. Eu vejo colegas falando assim, ai, caramba, fulano é zero proativo, tudo ele me pergunta, tudo acaba vindo para mim. Você vai precisar estipular o que é autonomia em cada atividade que ele tem a fazer. Então, poxa, tem coisas que são, como a gente falou, não importantes e são urgentes. Caramba, esse funcionário vai ter autonomia livre para fazer realmente resolver. Não é importante. Agora, à medida que as coisas forem tomando uma importância, esse funcionário vai ter uma autonomia menor. Ele vai ter uma autonomia para resolver em partes o problema na reta final, ali de resolver mesmo, ele vai passar para você. Doutor, olha só, a gente teve um problema assim, assim, assado, já levantei as possíveis resoluções, a gente tem isso de opção, isso e isso. O que o senhor escolhe? O que isso me orienta a fazer? Caramba, você vai ficar só na parte mesmo executiva, na parte de decisão final. Você não vai precisar perder tanto o seu tempo para elaborar uma resolução para aquilo. E aqui, gente, também tem uma lição que eu tenho que pontuar para vocês. Se você é um colega que vive fazendo coisas urgentes e importantes, sinto lhe dizer, você é um colega que planeja pouco. Quanto mais de você planeja as coisas e age de forma planejada, menos as coisas vão se tornar urgentes. Você vai conseguir agir enquanto elas são importantes e não urgentes. Então, o nosso grande objetivo é ficar no quadrante 2. O colega que consegue gastar sua energia no quadrante 2 tem mais organização porque não vive apagando incêndio. Viver no quadrante 1, que é tratar coisas urgentes e importantes, é viver apagando fogo. Se termina o dia, ai meu Deus, eu não fiz nada do que estava programado. Não, eu resolvi vários problemas. Nossa, eu consegui ser resolutivo com um monte de coisa, mas tudo que estava planejado eu não consegui fazer. quantos de nós terminamos o dia assim? Então, nesse caso, você não está sendo bom no planejamento porque quanto mais você planeja, menos você vai estar no quadrante 1. Quanto mais planejada for a sua vida, mais você vai estar no quadrante 2. Então, você consegue planejar, executar aquilo que você planejou antes que aquilo assuma uma urgência. E ai, você consegue realmente fazer as coisas até com mais qualidade porque você faz de forma planejada. então, se hoje você vive muito nessa urgência e importância apagando fogo, ok, você fica até com uma sensação de ser, nossa, sou resolutivo, mas está resolvendo as coisas num momento um pouco depois do que deveria. Então, tenta antecipar as situações para que elas não se tornem urgentes, tá? E ai, gente, delegar é a magia disso tudo. Por quê? Como eu falei no início da live, se você tem 10 coisas para fazer no seu dia, você não vai dar conta de fazer as 10, mas 5 delas são delegáveis, caramba, metade das coisas já vão ser feitas por uma pessoa que você comprou horas. Você contratou essa pessoa para resolver questões profissionais. Então, permita, né, dividir tarefas com essa pessoa. Ai vai sobrar para você 5 tarefas. Opa, essas 5 tarefas eu vou fazer porque elas são importantes e ainda não são urgentes. Então, quando você consegue dividir tarefas, você consegue resolver o que está planejado, porque você não está sobrecarregado de coisas para fazer. Então, até isso a gente tem que pensar, tá? E aí